Tivemos nossa primeira captura, segundo dia de armadilhamento. Essa é uma feminha nova, estimamos em torno de dois anos para ela. Nós não éramos um dos alvos, né? Nessa área aqui estamos visando a recaptura de alguns animais para a retirada de colar. Então esse animal a gente só fez o procedimento de coleta de sangue, para os estudos de doença, de genética. E agora vamos soltar ela, não aparelhamos esse bicho, não marcamos. Esse animal não tem, a gente não tem o objetivo de acompanhar esse animal em si, mesmo porque é um animal leve, é um animal que não tem peso suficiente para receber uma coleira. Então a gente simplesmente vai soltar ela dessa forma, só servindo as amostras que foram coletadas.